Com o desempenho do trabalho do Milito, a confiança foi crescendo a cada jogo, né? Eu sinceramente cheguei a acreditar que o Atlético fecharia essa primeira fase com 100% de aproveitamento, com todo respeito ao time do Penharol, né? Foi um jogo difícil lá, foi, mas pra mim um jogo que se encaminhava até pro empate 0x0. O Atlético não jogou bem, né? Então de repente um pontinho a mais ali, eu acho que até esse pontinho a mais daria ao Atlético a primeira colocação. Então, no saldo de gols ali, o Atlético ficaria na frente do River Plate e seria o primeiro colocado geral, se tivesse empatado pelo menos contra o Penharol lá fora. Mas aí, aquela situação, aquele jogo que não foi bom, dois erros ali no rebote, gols de bola parada no rebote das faltas, mas eu acho que ficou de bom tamanho. Eu acho que você ser segundo, né? A gente tava até durante a semana debatendo aqui e o Lélio falou e eu fui com o Lélio nessa, que eu acho que o Atlético terminaria em terceiro, né? Porque eu não imaginava que o Palmeiras teria um tropeço em casa ontem. Eu acho que ficou de bom tamanho pro Atlético. Agora, quando voltar às oitavas, lá no dia 14 de agosto, aí é uma competição totalmente diferente, né? É outro campeonato, o Atlético já vai ter jogadores novos por aqui, pode ser que saia algum jogador, não só do Atlético, como dos outros times. Não dá nem pra gente poder criar uma expectativa em relação a como é que vai ser o desempenho de todos os times, né? Tem muita gente nas redes sociais, torcedores do Atlético, falando olha, eu gostaria de pegar o Flamengo agora porque ele tá num mau momento. Mas eu não sei se em agosto até lá o Flamengo vai estar num mau momento. Ah, vai abrir janela aí, pode contratar jogador, pode ter mudança de treinador, pode acontecer várias situações, né? Eu acho que a gente tem que ter muita calma. Mas hoje eu tava conversando com o meu amigo Bruno Garcês, ô Rafa, que você conhece bem, tá a turma toda aí que conhece bem, né? Porque eu tava falando, ô Garcês, eu acho que o pior time, talvez o nacional do Uruguai, ele falou, não, o pior time que o Atlético tem que torcer pra pegar é o Colocola do Chile, que não tá jogando absolutamente nada. Aí eu fui olhar realmente a campanha do Colocola e me surpreendi. Eu não tinha prestado atenção nisso, tá no grupo do Fluminense, seis pontos ele fez, seis jogos, uma vitória, três empates e duas derrotas. Fez quatro gols, tomou cinco. O Garcês já me deu o caminho e eu já sei... Claro, nós temos que ganhar de qualquer um que vier, mas eu já sei pra quem eu vou torcer, viu, Rafa? Mudei de ideia. Agora eu vou pensar aí no Chile, no Colocola, pro Atlético poder enfrentar nessas oitavas, viu? Tchau! 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 Tchau!